Boa tarde a todos, vamos lá, vou gravar aqui para vocês como eu falei no vídeo anterior os setups operacionais que a gente vai utilizar nessa leitura que eu faço do índice e até do dólar também em gráfico de pontos, os setups são os mesmos, só vai mudar o ativo índice dólar, inclusive dá para utilizar para as ações também o mesmo tipo de setup e não muda nada, tá ok pessoal? Então, antes da gente começar, não esquece de dar aquela curtida aí no vídeo, esquece de compartilhar aí com o pessoal Então, quais são os 5 setups que a gente vai utilizar, um deles inclusive eu falei no vídeo que eu comentei no vídeo que eu comentei no canal já algumas vezes, vou ter que fechar aqui e abrir de novo Planilha pontos Deixa eu abrir aqui a planilha de novo para mostrar para vocês Ah, está aqui na outra tela por isso, então vamos lá, então são esses 5 setups aqui que eu vou mostrar para vocês agora que eu vou mostrar no gráfico, vou procurar no gráfico para vocês entenderem, são esses 5 setups aqui Então, média MM50 que é pullback na média de 50 com estocástico, pullback de pré-rompimento RM50 que é o retorno na média de 50 com estocástico, MM20 que é pullback na média de 20 com estocástico você vê que todos eles praticamente tem estocástico, até o do pullback aqui eu gosto de usar estocástico, vou mostrar para vocês e o breakout na média de 20 também todos eu uso estocástico, então vou mostrar para vocês esses setups aqui vamos começar, vou procurar uns exemplos aqui para vocês, tá pessoal, então deixa eu só ajustar aqui para não esquecer nenhum e vamos começar a olhar aqui, então vamos lá, pullback na média de 50 com estocástico, então a gente tem um a gente tem isso todos os dias, tá pessoal, que é o que? o ativo estica faz um pullback na média de 50, estocástico sobrecomprado, vende e perdeu na mínima, saída no fundo anterior ou topo anterior, tá? então o que a gente vai fazer? isso aqui todos os dias tem importante, quando ele fica longe assim da média de 50, quando ele não encosta na média de 50 pode dar certo? pode, mas ele fica bem mais perigoso, tá? tomar cuidado, então a gente tem outros exemplos então aqui por exemplo, aqui, por que que eu não faria esse trade? porque o dia abriu o dia abriu, vamos pensar no intradente, está aprendendo o índice no intraday, abriu e vou para cima então aqui ainda o dia de alta, então aqui eu tenho a média de 20 e aqui eu tenho a média de 50 aqui eu tenho um outro tipo de trade, aqui eu vou ter um, que eu já vou explicar para vocês deixa eu pegar outro desse da média de 50 para mostrar para vocês tá? então, ó, a gente tem, chegou aqui ó, quase encostou na média de 50, estocástico média de 50, estocástico, tá? então é esses tipos de trade que a gente vai procurar então aqui ó, teve dois na sequência, ó, média de 50, estocástico já estava acima de 50 média de 50, estocástico já estava acima de 50 o ideal é estocástico bem alto assim, tá pessoal? mas é isso que a gente vai fazer, tá? então, basicamente, esse é o setup de pullback na média de 50 com estocástico aqui teve vários, ó, a gente teve pullback na média de 50 com estocástico, pullback, pullback todos esses deu ganho, lógico, talvez um ganho 1 para 1, ou sai no 0 a 0, alguma coisa mas é o trade, tá? então, ah, dá para fazer isso no dólar também? dá para fazer no dólar também então aqui ó, inclusive aqui ainda tinha a VWAP por baixo, ó, pullback na média de 50 com a VWAP sobrevendido, sobrevendido, no caso foi aqui, né? então a gente teve outros trades desses então hoje o dólar estava muito forte, é mais difícil mas vamos pegar aqui ó, sexta-feira, fimzinho do dia fim do dia na sexta-feira, pullback na 50, sobrevendido, pullback na 50, sobrevendido pullback na 50, sobrevendido, aqui, sobrevendido pullback na 50, mesmo fechamento do dia, sobrevendido pullback na 50, veio para baixo, pullback na 50 para jogar para baixo como que está? sobrecomprado, tá? pullback na 50, sobrecomprado, tá? aqui castigou um pouco, mas teria dado um ganho pullback na 50, sobrevendido, tá? então aqui ó, veio para cima fez um pullback lateral na 50, na hora que ele ficou sobrevendido o movimento ganhou força, chegou pertinho da 50, sobrevendido o movimento ganhou força, tá? então esse é o pullback na 50 com estocástico, tá? pullback de pré-rompimento, então deixa eu achar um pullback de pré-rompimento para vocês aqui ó vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, um pullback de pré-rompimento deixa eu ver um bonito aqui para vocês, aqui ó, aqui tem um bonito, tá? então o mercado veio o mercado veio fez uma perna de alta, corrigiu na 50, vamos supor que você não quis pegar aqui ah, não tocou na 50, não estou muito confiante de pegar aqui porque ele não tocou na 50 aí ele faz um pullbackzinho, faz um pivôzinho, na verdade um pivô de pré-rompimento, né? não um pullback de pré-rompimento, vou até trocar o nome ali, tá? mas pode ser pivô de pré-rompimento, aí nesse último candle aqui ó, quando ele vai romper esse pivôzinho aqui ele ganha volume, ganha força para romper essa máxima aqui, então é um pivô de pré-rompimento da máxima então vamos mudar aqui, vamos botar como pivô, fica melhor, vamos botar aqui ó, então na verdade vai ser um pivô de pré-rompimento pivô pivô de pré-rompimento vou até mudar ali para ficar melhor para vocês, então esse é o pivô de pré-rompimento, então é o que? o ativo ele faz uma perna faz um pullback, aí ele faz um pivôzinho para ganhar força e romper essa máxima aqui, esse é o pivô de pré-rompimento, tá? isso você vai ter em vários momentos, tanto de alta quanto de baixa aqui a gente tem outro ó, então ele fez a perna de alta fez um pullback, aí ele fez um micro pivôzinho para romper essa máxima aqui ó tá? isso aqui é uma operação, dá para fazer? dá um pouco mais arriscado, tem que pegar no momento certo para fazer isso mas é um movimento que dá legal movimento, deixa eu ver aqui normalmente ele costuma fazer isso mais para cima, tá? mas para baixo ele também faz deixa eu ver aqui se eu acho um para baixo aqui para baixo ele não costuma fazer bonito para cima ele faz uns pivôzinho de pré-rompimento bem interessante eu não estou achando de queda não de queda ele tem caído direto ó, outro pivôzinho aqui de pré-rompimento aqui ó de pré-rompimento para ir romper a máxima do dia aqui a gente poderia até falar que é um pivô no rompimento então ele faz um movimento faz um pullback, que aqui teria uma entrada linda aí ele vem aqui dentro e ele faz um micro pivô aqui ó para perder essa mínima e depois ainda faz um pivô maior aqui para perder de novo tá? então ele faz um trabalhado aí para perder esse fundo tá? então esse seria o pivô de pré-rompimento tá? então vamos ver agora o próximo que a gente tem é o retorno à média de 50 com estocástico, esse teve um hoje o que é o retorno à média de 50? então o retorno à média de 50 é quando você tem o mercado, normalmente ele faz muito isso quando ele abre com um gap muito forte por exemplo, ou ele faz uma perna muito forte e ele deixa uma entrada clara para a gente para jogar na média de 50 para fazer um pullback na média de 50 então você vai comprar ele ou vai vender ele pensando que ele vai voltar na média de 50 então você vai fazer isso pensando que você fazer um trade na verdade é contra a tendência então você vai fazer um trade contra a tendência para que ele volte na média de 50 porque aqui ó, se a gente tirar aqui o zoom a gente está em uma tendência de baixa tá? então porque a gente tem topos e fundos ascendentes então a gente tem topo então a gente tem um topo menor que esse e esse fundo já é melhor que esse então aqui a gente já tem uma tendência de baixa tá? então ó, ele continua a tendência de baixa só que o que eu quero? como ele esticou eu quero pegar essa pernadinha da tendência de baixa aqui que ele vai subir tá? é um trade um pouco mais arriscado muitas vezes dá um pouco de trabalho mas dá uns trades bem bacana, tá? então como que funciona? o mercado esticou aí ele mostra para você que no entrada e naquele momento ele vai fazer o que? um movimento para jogar na 50 qual que é o gatilho? estocástico e um candle de volume pode ser esse vermelho ou pode ser esse amarelo qual que é o alvo? a média de 50 eu entraria nesse amarelo, nesse vermelho, desculpa na superação desse vermelho para jogar na média de 50 tá? então esse é o trade de retorno à média de 50 com estocástico tá? por exemplo, vamos pegar um outro aqui retorno à média de 50 com estocástico então a gente tem um movimento aqui tá? então a gente tem um movimento onde ele faz aqui um topo triplo deixa um candle de volume que esse é amarelo longe da 50 então eu tenho uma venda aqui stop nessa máxima para ele vir na 50 então esse é um trade de retorno à 50 com estocástico então o estocástico aqui ele já está caindo mas ele ainda está acima de 50 então ele ainda permite que você faça isso tá? vamos ver outro exemplo aqui vamos ver aqui por exemplo ficou muito curtinho mas até teria esse movimento ele é um trade mais difícil de acontecer porque a média de 50 ela precisa estar longe então normalmente dá para fazer assim para ir buscar ver o app mas de vez em quando acontece esse da média de 50 ele é muito bom por exemplo, ele veio testar esse fundo aqui sobrevendido para você retornar na média de 50 então é um trigger um pouco mais arriscado mas é um trigger bom dá poucas entradas, mas essas entradas são muito boas aqui ó, aqui é outro ó então ele veio, fez esse fundo mega sobrevendido candle de volume para jogar onde? para jogar nas médias veio o app em média de 50 compra na superação dessa máxima desse candle de volume aqui você tem essa parede, então o stop está aqui embaixo tá? se você acha que o trade não quis andar você pode zerar, sai fora no 0 a 0 ou mantém o trade aqui embaixo quando ele faz essa barra branca você pode pôr o stop aqui se quiser ou se você é mais conservador você poderia ter entrado aqui para pegar essa puxadinha na 50 tá? então é um trade assim, ele tem que estar bem esticado para ele ser um trade que tenha força para fazer essa operação né? não sei se eu acho mais algum aqui é mais difícil, é um trade mais difícil de aparecer até mais quando o dia dá uma porrada muito forte para cima ou para baixo que acaba acontecendo aqui, ele não deixou uma entrada boa e tem que ser uma entrada clara tá pessoal não pode ser uma coisa assim que você fique imaginando muita coisa tem que bater na cara, você tem que olhar e falar assim putz olha essa entrada aqui, meu putz vou comprar isso aqui entendeu? por exemplo ó, falha de mínima mínima do dia anterior se eu não me engano, falha de mínima tá? aí o mercado puxou e foi na 50 então aqui entrou um volume, falhando uma mínima, esticado das médias posso tentar fazer esse trade? posso, posso tentar fazer mas arriscado, eu prefiro fazer esses haltezinhos na 50, tá? dá mais resultado e é mais fácil de enxergar também então vamos para o próximo pullback na média de 20 com estocástico o pullback na média de 20 com estocástico ele é basicamente a mesma coisa do que quando a gente fala do pullback na média de 50 tá? com a diferença que muitas vezes o ativo ele está tão forte que ele não vem na média de 50 ele fica sobrevendido antes de chegar na 50 então muitas vezes a gente teve hoje na venda por exemplo tá? então a gente tem aqui por exemplo ó então a gente tem o mercado tá? o mercado ele vem dá um porradão então a média de 50 fica longe ó tá vendo? a média de 50 daqui ó, ela tá longe aí ele vai na média de 20 e já fica sobrecomprado aqui eu já posso ter um pullback na média de 20 com estocástico? posso? ah, e se eu não quiser vender aqui? eu posso vender aqui ó, ele tá na média de 20 fez um pullback no tempo, né? no tempo que eu digo assim, no preço, né? ele não teve que, ele não fez ele não fez aquele pullback clássico que ele faz assim ele fez aquele pullback lateral que ele faz assim e a média encosta a média encostou aqui no caso ele ainda não estava sobrecomprado tá? mas por exemplo aqui ele estava ó aqui ele estava ó tá? então aqui as vezes você consegue fazer uma vendinha tá? quando ele dá uma puxadinha assim pra cima ele fica um pouco melhor tá? então esse é o pullback na 20 e a mesma coisa do pullback na 50 só que é um pullback que vai direto na 20 em vez de fazer na 50, tá? mas a ideia é a mesma eu costumo fazer menos mas eu costumo fazer, por exemplo pullback na 20 já sobrevendido o ativo estava forte entrou o volume pra tentar romper esse topo eu posso entrar na superação da máxima desse candlezinho aqui ó posso entrar na superação dessa máxima parcial no topo e carrego o restante então dá pra fazer isso? dá pra fazer também tá? então esse aí é o pullback na 20 na média de 20 com o estocástico o último que eu vou falar pra vocês é o breakout o breakout eu tenho operado bem pouco mas as vezes aparecem operações bem interessantes esse aqui foi um trade de breakout tá? então esse aqui é um trade de breakout o ativo fica de lado você vê que ele fica tentando fazer até falei isso no vídeo passado pra vocês ele fica tentando romper esse fundo não consegue, ó alta defesa no fundo aí ele faz um candle até de considerado volume pra romper e jogar na VWAP, por exemplo então você tem alvo, você tem distância pra ele correr aí ele rompe e ainda faz um candle padrão e entra volume aqui forte nesse rompimento do candle padrão então aqui é um tradezinho que rola bastante de fazer tá? hoje teve um parecido deu um pouco de trabalho, mas foi interessante que é esse trade aqui, ó deixa eu dar um zoom aqui pra vocês pra vocês pegarem legal, ó então você vê que o preço deixa eu minimizar aqui só pra ver se vocês estão enxergando legal você vê que o preço faz o que? deixa eu fechar aqui o preço ele vem faz uma perna de baixa aí ele testa aqui topo, fundo, topo, 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 fundo então ele fica fazendo uma congestãozinha aqui então o que que você faz? você vai pegar isso aqui, ó, e vai fazer um caixotinho aqui tá? quando você fizer esse caixotinho deixa eu fazer em amarelo quando você fizer esse caixotinho você vai começar a reparar que as médias elas começam a entrar no caixote e começa a pressionar o preço no fundo desse caixote, ó nesse caso e é uma tendência de baixa que corrigiu o lateral e que tende a continuar caindo então isso é uma tendência, topos e fundos descendentes quando ele perde esse fundo aqui você poderia fazer uma venda aqui, tá? então quais são os tipos de entrada que a gente tem aqui? você tem a entrada, vamos dizer assim, mais agressiva que é na perda desse fundo então a média encosta, perdeu o fundo, você vende aqui, tá? o stop você vai por aonde? o stop, deixa eu apagar essas setas aqui, ó nesse caso, o stop inicial você vai por aqui, acima da 20, tá? aí ele perdeu, ficou nessa lateral você vê que em momento nenhum ele fechou nenhum queda acima dentro da congestão de novo a média pressionou aqui de novo, a média de 9 pressionou e o ativo veio romper de novo para baixo e seguiu o trade você tem essa primeira entrada verde que eu vou por aqui é uma entrada no rompimento, você pode fazer e você pode fazer uma entrada, aqui no caso, né? mais coladinho na média, quando ele faz esse rabinho que ele tenta subir e joga para baixo ele perdendo a mínima, você pode entrar de novo você vê que nenhum candle aqui ele tentou defender quando ele tentou defender e jogar para cima, os sursos jogaram para baixo você poderia ter uma segunda entrada ali, tá? também seria uma entrada válida é um trade um pouco mais difícil de fazer a leitura mas com o tempo vocês vão acostumar e vocês vão ver que acontece bastante esse tipo de operação, tá? que faz esse breakoutzinho aqui, que é bem interessante então, ele tem que acontecer algumas coisas ali dentro e as vezes ele dá um pouco mais de trabalho, ele fica mais travado para correr mas o bom é você fazer com o estocástico, tá? se você reparar, no breakout muitas vezes você não tem o estocástico a seu favor no começo, você até tinha o estocástico nessa região a seu favor que ele estava sobrecomprado nessa segunda parte aqui, ele já estava trabalhando sobrevendido até por isso que ele demorou um pouco mais para fluir e depois ele acabou acelerando, tá? é a mesma coisa aqui, ó aqui a gente tem uma espécie de um breakoutzinho mais comprimido uma pressão maior, né? então a gente tem aqui um breakoutzinho você vê que esses fundos aqui é a mínima desses candles também então a gente tem também a média vindo aqui, ó a média vem e começa a pressionar quem quiser aprender isso aqui, pessoal assiste a playlist do Bob Volma que eu tenho no canal que eu estou gravando que ele fala bem disso gera uma pressão dupla e o movimento rompe aqui, como aqui a congestão é pequenininha nós temos aqui só 2 candles então o teu alvo é 2 candles que é 100% dessa congestão para baixo tá, pessoal? então, esses são os setups que a gente vai utilizar daqui para frente tá? então, gravando aí para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem aí pode entrar no telegram lá e tirar dúvida no telegram se precisar que explicar mais alguma coisa a gente explica também tá ok, pessoal? valeu aí pela atenção de todos e até a próxima esquece de dar um joinha aí valeu!